Olá, como vai? Bem-vindo à minha perfumaria. Como eu posso te ajudar hoje? Procurando um perfume para ti e outro para presentear. Certo, muito bem. E tu já tem algum gosto definido? Prefere perfumes mais doces, cítricos, florais, amadeirados? Ok, muito bem. Bom, eu acho que hoje é o teu dia de sorte, porque chegaram alguns perfumes árabes. Então, além das linhas mais clássicas, estamos trabalhando agora também com perfumes árabes. Excelente. Tu gostaria de provar algum desses novos perfumes? Ótimo. E então serão um perfume feminino e um masculino? Eu... captei. É... um dos nossos perfumes, eles têm um valor fixo. Esse valor fixo pode ser pago de duas maneiras. Em dólares ao final da compra ou em likes no início. Sim, o like tá bem mais em conta. Pessoa esperta é você, né? Então, está preparado com os teus sentidos olfativos acusados a partir de agora? Será importante? Perfeito. Eu, pra garantir, vou te oferecer um cafezinho pra tu cheirar e limpar o teu olfato. Aqui, ó. Respira fundo. Muito bem. Limpa o olfato. Perfeito. Ah, delicioso, né? Prefere iniciar com os masculinos ou os femininos? Ok. Eu vou te mostrar um perfume chiquérrimo que eu sou apaixonada. Desde ontem, que foi quando chegou. Por sorte, eu consegui abrir um grande pra ter como amostra. Ele é muito diferenciado desde a embalagem. Esse perfume aqui é uma joia. Essa é a embalagem dele. Toda trabalhada. Ele é um eau de parfum da marca Latafa. É uma marca super conhecida. Árabe. Claro, aqui no Brasil ainda não temos, infelizmente, né? Você só vai encontrar aqui comigo. Vamos abrir. Está preparado? Uau. Lindíssimo, certo? Eu acho essas embalagens arabesas mais lindas. Olha que interessante. Tu gosta de motos? A coleção de antíquias de 1910. Que aroma. Meus amigos, que aroma. Eu vou pegar um desse aqui. Para que tu possa experimentar. E aí Eu vou pegar um desse aqui. Inspira. Inspira. Sinta essa fragrância. Me diga o que que tu sente aqui. É um perfume adocicado, certo? Consegue sentir? Uhum. É adocicado, é amaneirado, é elegante. Uhum. Esse aqui é um perfume Para aquele homem que sabe o que quer. É. Uhum. Não se trata de idade e sim de atitude. É o que esse perfume nos diz. Incrível, certo? Bom. Esse aqui fica contigo. Para modo de comparos. Comparos. Comparações, tá? Aqui. Este. Eu vou guardar. Aqui. Uhum. Que ele é uma joia. Ele é uma joia mesmo. Uhum. Muito bem. Muito bem. Seguindo essa mesma pegada árabe. E um aroma tanto quanto parecido. Nós temos esse aqui. Que vem nessa bolsinha. Ele é da marca Moussouf. Moussouf. Dá uma olhada. É uma linda embalagem também, certo? Que vem nessa bolsinha. Que vem nessa bolsinha do lado. Vejamos o que temos aqui. E... Olha só que linda essa embalagem também Essa daqui É um pouco mais minimalista Mais elegante Eu diria E muito linda Também Não, não, não Lindo esse aqui, né? Esse aqui é um pouco mais fresco que o outro, eu acredito que tu vai gostar também se tu gostou do outro, porque eles são um pouco parecidos. Vamos pegar aqui. Hummm... Hummm... Nossa... Pode cheirar, pode inspirar bem profundamente. Respira, expira fundo. Deixa esse aroma entrar, pelos teus pulmões. Que sensação esse aroma te traz? Eu acho que muito mais do que as notas, do que o estilo até mesmo do perfume, o que importa é a sensação que ele te causa. Hummm... Esse aqui é um perfume muito elegante, com bastante personalidade também, e muito fácil de agradar. Hummm... Vamos comparar nos dois? São cheiros bem parecidos, o anterior é um pouco mais adocicado, certo? Inspira, inspira, inspira... Qual que tu prefere? Hummm... Ok, vejo que temos aqui uma pessoa decidida. E... Essa embalagem, apesar de não ser tão robusta, é um charme, né? É um charme, olha só que lindinha. Bom, vamos lá. Quero ver mais alguns mais clássicos masculinos, ou não? Ok. Nessa pegada que eu já percebi que tu gostou muito desse estilo de aroma, nós temos mais dois. Aqui, um deles é este aqui, um clássico da Givente. Esse aqui é o Pi. Um perfume muito clássico, sim. Bem doce também. Um... Hummm... 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 O que é que tu acha dessa embalagem? Ok, vamos lá então, vou pegar aqui um papelote Esse aqui é mais adocicado que os anteriores, certo? E ele vai mais para madeirado também Ele tem algumas notas herbais Inspira profundamente e fecha os teus olhos Tente se imaginar usando esse perfume, ele combina contigo Ou então presenteando, né? Mas, tente se imaginar em alguma situação com esse perfume Para saber se tu realmente se conecta com esse aroma E se, de fato, faz sentido para ti Esse aqui, ele é bem diferente do que os dois anteriores, certo? Exceto pelo dulçor É um perfume elegante também, sim Bom, vou te mostrar uma opção um pouquinho mais diferente dessas E bem clássica Aqui nós teremos Carolina Herrera Perfume muito conhecido, muito clássico Bad boy, bad boy, bad boy Esse aqui Bom, eu vou primeiro deixar de sentir o aroma Para depois falar Chacoalhar, 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 chacoalhar Para que todos Para que todos Os aromas Os aromas Acordem Esse aqui você já conhece ou não? Ok Esse aqui você já conhece ou não? Ok Ok Vamos pegar um papelzinho Ah Uhum 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 Sinta esse aroma, inspira, inspira, o que que ele tem disso, o que que tu sente através dele, ah é, e o que mais? Uhum, pra mim esse cheiro é um pouco menos sofisticado que os outros, porém ele é um cheiro animado, alto astral, jovial, vivaz, ele é um cheiro muito gostoso sim, ele tem notas de juventude eu diria, então ele é um perfume que combina muito pra sair à noite, uhum, o que que tu me diz, gosta desse ou não? Uhum, ok, ah tu já tem um favorito daqueles ali? Dos masculinos, ah tudo bem, então perfeito, eu posso te perguntar qual? Ah, que ótima escolha, não vai se arrepender, tá? Vai estar muito diferenciado porque é um perfume que ninguém tem aqui, uhum, vai ser muito elogiado, não tenho dúvida se as pessoas vão querer saber de onde tu tem esse perfume, uhum. Então, agora vamos dar uma olhadinha nos femininos, certo? Voltando pra atmosfera árabe, nós temos aqui um perfume também muito alto astral, eu diria, esse aqui é super docinho, tu gosta de docinhos? Uhum, ok, esse aqui é um perfume muito docinho, mas ao mesmo tempo um perfume elegante e com personalidade. Uhum, ok, vamos dar uma olhadinha na marca Sahari, Bint Horan. Vamos ver o que essa caixa esconde. Olha que lindinho Bonito também, né? Deixa eu virar aqui Eu acho que Pela tua personalidade Sobre os perfumes De acordo com o que tu escolheu Dos masculinos Tu vai gostar desse também Esse aqui não é um perfume Pra se usar Todos os dias, tá? É importante eu dizer isso Ele é um perfume muito doce Então ele pode se tornar enjoativo Se for usado todos os dias Espírito Respira, respira, respira. O que que tu me diz desse aqui? Gostoso, né? Ele é um perfume realmente muito alegre. Eu diria que um tanto quanto sofisticado. Muito doce. E muito legal pra usar em uma festa, por exemplo, tanto de dia quanto à noite. Ele é um perfume que chama atenção, esse aqui. Ele é levemente amadeirado. Consegue sentir. E aí, o que que tu me diz? Tu gosta desse? Ah, é? Eu tenho mais um da linha árabe feminino. Só que eu tenho apenas amostra pequena pra demonstrar, tá? Porque chegou poucas unidades. Então, esse aqui eu não vou abrir. E é da mesma marca também. Ó. Sahari. Aululu Aved. Aululu 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 A Queres ver a amostra, né? Opa, essas amostrinhas aqui, hein? Não tá querendo sair, mas assim, esfregando. Já saiu. Inspira, inspira. Esse aqui eu sinto que é um perfume para mulheres um pouco mais maduras. Também não é para o dia a dia, é algo mais marcante. Muito elegante, muito chique, eu diria. Uhum. Creio que se tu usar ou se tu presentear não tem muito erro, tá? A embalagem é linda, linda, linda também. Posso te mostrar uma foto se tu quiser. Bom, né? Dos árabes são esses que eu tenho, por enquanto vai chegar mais. Mas, se tu quiseres ver alguma coisa dos clássicos... Na verdade, eu tenho aqui um clássico que não é nada clássico. É só a marca que é um pouco conhecida. Que é da marca daquela joalheirinha Tiffany & Co. Não sei se você conhece, mas... É esse perfume aqui. Ele tem esse formato meio de diamante. Esse aqui é um perfume completamente diferente de todos que eu já testei. Ele é um floral, mas ao mesmo tempo ele tem notas de... É... Cacias, notas amaneiradas, notas de pêssego. Uhum. Então, ele é um perfume pra impressionar. Não pra usar todo dia. Uhum. 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 A embalagem é bem bonita também. Bem legal. E ele tem notas de pimenta rosa, flor de laranja e pataculi. Uhum. Pimenta rosa é muito presente. Vamos lá. Uhum. 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 E aí, o que que tu acha desse? Ele é doce, mas ele é muito aberto também né? Bastante floral. Boa Eu vou te mostrar agora sim Dois que são mais clássicos Tenho dois clássicos da Dior aqui O primeiro é o Miss Dior Esse aqui é um perfume muito romântico Christian Dior produziu esse perfume aqui Em homenagem à irmã dele Que sobreviveu ao holocausto, sabia? Eu assisti uma série sobre a história do Christian Dior E eu me apaixonei Muito, muito, muito resiliente e muito legal a história Então esse aqui é o Miss Dior Um perfume clássico E um perfume que não cai Na mesmice, tá? Ele continua sendo bom ao longo dos anos Vamos provar Será que tu vai gostar? Inspira, inspira, inspira Esse aqui é muito floral também, tá? Se eu não me engano São rosas brancas É romântico É elegante Ele traz doçura Para aquelas pessoas que querem transmitir uma elegância muito feminina Uma sensibilidade Goçada Ele é um clássico bem legal Muito bom E por falar em clássicos Eu vou te mostrar outro Que eu acho que tu pode gostar Também do Christian Dior Que é o Te adore Esse aqui É um perfume com bastante personalidade Tá? É um perfume forte Também só tem a amostra pequena dele Ok Vou pegar aqui A amostrinha É muito bom Esse perfume Muito, muito bom Inspira 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 O que que tu sente? Fecha os olhos Se tu quiser se imaginar usando ele Em qual ambiente tu está? Em qual situação tu está? Como tu se sente com esse perfume? Para onde ele te leva? Tudo isso tem que ser colocado em consideração Para que tu não compre o perfume E se arrependa depois Tá? Ele é muito Muito intenso Esse perfume E Tem bastante personalidade Sim Tu gosta desse? Uhum Mas já tem outro preferido Ok Qual seria? O arbi Claro Eu te sugiro também Porque dessa forma Tu vai estar Muito diferenciada É um perfume que ninguém tem E Eu sou muito a favor De ter essa Personalidade Mais diferenciada De alguma maneira Seja por perfumes Ou por gostos Enfim Acho que é uma ótima ideia Tu vai levar então O O O árabe masculino E o árabe feminino Certo? Uhum Tu quer Limpar O teu olfato E testar Mais uma vez Eles Ou já está decidido? Ah Perfeito Já está decidido Então eu posso fazer Um caveazinho Depois Beleza Bom Como tu vai levar Dois perfumes Eu vou te dar Dois brindes Muito legais Eu vou te dar De brinde Esse hidratante De mãos De limão Siciliano Uhum Eu vou abrir Pra ver se tu gosta De aroma Se caso tu não gostar Eu nem te dou Cheira 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 Gostou? Que ótimo Então Uhum E eu também vou te dar Um De morango Ok Esse aqui Excelente Excelente Também Tem cheiro De tanoninho Gostoso Né? Uhum Então eu vou te dar Esses dois brindes Por comprar Aqui comigo Foi um prazer Então eu vou te dar Esses dois brindes Só por ser uma pessoa Querida E por comprar Aqui comigo Espero muito Que tu tenha Gostado Das tuas Escolhas Eu acho Que tu mandou Muito bem Tá? Aqui estão As tuas Comprinhas Nessa sacolinha E faça bom uso Eu espero Que Quem receba Use muito Aqui estão As tuas Compras Faça bom uso Espero que A pessoa Presenteada Use muito E não tenha Duvidas De que ela Vai amar Obrigada Tá? Tchau Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau